...do céu. Vamos começar aí, um pouquinho de conceito. Conceito, gosto. Vamos começar? Vamos lá. Bom, as pessoas confundem muito, né, os termos diversidade e inclusão, por exemplo, né. Diversidade, a gente tá falando de todas as pessoas. Você sabe que é bem comum, às vezes eu vou dar uma palestra, um treinamento, alguém fala, mas você, falando sobre diversidade, você é uma mulher loira, branca, de olhos azuis? Sim, eu faço parte da diversidade também, assim como todo mundo. O que é importante aqui? A gente tá dando foco, principalmente dentro das organizações, em alguns grupos, que a gente chama de grupos minorizados, que é o termo correto, e não minoritários, porque muitos desses grupos formam a nossa maior população, como mulheres, que é quase 52% da população, pessoas negras, que é quase 56% da nossa população, pessoas com deficiência, que as pessoas falam, não acredito que esse percentual é quase 24%, e as pessoas do grupo LGBTQIA+, que aí tem estudos que mostram que é por volta de 10%, a gente acha que esses estudos estão com um percentual muito baixo, os nossos censos de diversidade e inclusão, eles trazem ali 12, 15, dependendo da empresa, 20%. Aí a gente vai falar, por quê? Porque tá ligado ao ambiente, se eu posso ser quem eu sou ou não. Então, diversidade inclui todo mundo, inclusive os homens brancos, heterossexuais, cisgênero, inclui todo mundo. Os homens brancos não fazem parte dos grupos minorizados, que é composto, então, por mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas do grupo LGBTQIA+, entre outros grupos, tá? Pessoas com deficiência também. Inclusão. Inclusão é o caminho pra tudo isso. Então, não adianta nada a gente ter um grupo diverso dentro da empresa se essas pessoas não estiverem se sentindo incluídas. O que é inclusão, então? Primeira coisa da inclusão é o senso de pertencimento. Qual que é a diferença? Quando eu chego num lugar em que todas as pessoas se parecem comigo, então, são brancas ou são mulheres, eu já me sinto super à vontade pra falar, pra participar, você já cria um ambiente propício pra aquela pessoa. Quando eu vou pra um ambiente, como eu venho do setor metroferroviário, que eu era a única mulher dentro daquele ambiente, eu não me sentia pertencente àquele lugar. Imagina uma pessoa negra que chega nos ambientes corporativos, de liderança, de gestão, e ela não vê ninguém que nem ela. O que o cérebro dela conta pra ela? Você não vai chegar aqui. Então, o primeiro ponto da inclusão é o senso de pertencimento, então, sentir que eu faço parte daquele grupo. O segundo ponto extremamente importante é o respeito. E aí, aqui tem uma falha enorme das empresas em relação ao respeito. Elas entendem respeito de uma forma e continuam naturalizando o comportamento extremamente inadequado, como, por exemplo, o que as pessoas chamam de piada, mas não é piada. Chama bullying o nome correto. Eu venho aí do setor metroferroviário, como eu comentei, várias vezes eu estava numa reunião e alguém falava assim, explica direito que a crise é loira. E todo mundo ria, achando aquilo como uma descontração de ambiente. Não, era o que a gente chamou de bullying e de preconceito recreativo, que são as duas formas corretas. Um outro ponto é, não adianta eu estar num lugar que eu me sinto valorizada por quem eu sou, pelos meus talentos, pelas minhas competências. E também, um outro ponto extremamente importante, é a pessoa poder ser quem ela é. Se eu estou num ambiente em que eu não posso ser quem eu sou, então aí vai para todos os grupos, né? Se eu sou uma mulher que eu me comporto com uma liderança feminina, e aí alguém vira e fala, Cris, porque você pergunta muito, porque você fala muito, porque você... Eu já falo assim, então eu não vou falar mais, eu vou ficar quieta. Se eu sou uma pessoa do grupo LGBTQIA+, eu não posso, por exemplo, comentar sobre a minha vida. E aí é tão interessante que nos treinamentos, as pessoas costumam dizer assim, não, para mim tanto faz o que a pessoa faz da porta para fora. Se ela é lésbica, gay, bi, trans, para mim não interessa, dá porta para fora. Eu falo, mas por que dá porta para fora? Se dá porta para dentro, nós que somos héteros, que eu sou hétero também, a gente fala. E como que a gente fala? Então, vamos dizer que eu vou chegar atrasada para uma reunião na empresa, eu vou falar assim, olha, hoje eu vou chegar atrasada, porque o meu marido leva a minha filha para a escola, mas ele está viajando, hoje eu tenho que levar. Eu já contei para todo mundo que eu sou hétero. Sim. Então, a gente não está falando que dentro desse ambiente corporativo, a gente vai falar de sexo. A gente está falando que a gente vai falar de vida. Então, vou dar um outro exemplo. É como se eu chegasse na empresa e falasse assim, pessoal, amanhã eu vou fazer um passeio, vou andar 20 quilômetros. E você vai falar, legal, Cris, onde você vai andar? Vou andar eu e meu marido, a gente faz o passeio em tal lugar. Vocês vão falar, que bacana. Aí, vamos dizer que eu sou lésbica. Aí, eu chego lá na empresa e falo, amanhã eu vou fazer um passeio com a minha esposa. Aí, você vai falar, ai, que legal, Cris, você é lésbica. Por que você não falou, ai, que legal, você é hétero? Entende a diferença? Então, é só para que a pessoa possa falar da vida dela, do que ela faz. Eu vou passear, eu vou viajar com a pessoa com quem eu tenho um relacionamento. É só isso que a gente está falando, para que a pessoa possa ser quem ela é, sem ficar preocupada, ai, se descobrirem que eu sou, eu não vou ser respeitada, ou ninguém vai me incluir no grupo. O pertencimento faz com que a própria pessoa, por exemplo, do grupo LGBTQIA+, crie um personagem hétero, para ser aceito ali dentro. E pessoas negras? Eu faço parte de um grupo chamado, Grupo Mulheres do Brasil, da Luiz Helena Trajano, que ali a gente tem o Comitê de Igualdade Racial. E eu falo que, conversando com elas, eu falo, gente, eu escuto coisas assim, inacreditáveis. Como? Não tem como você fazer alguma coisa no seu cabelo, para ficar assim, mais corporativo? Ou, não tem como você se vestir com as cores mais neutras, porque você foge um pouco das cores da empresa, ou de como as pessoas se vestem aqui? Não, não tem como. Porque essa é a pessoa. Aquela é a identidade dela. Como que eu vou pedir para alguém mudar a sua identidade? Então, diversidade. A gente está falando de todas as pessoas, focando em alguns grupos específicos, que não conseguiram chegar ainda nos cargos de gestão e de liderança. E inclusão é o processo, é o caminho que eu vou precisar criar para que essas pessoas se sintam pertencentes, respeitadas, valorizadas, e podendo ser quem elas são. Amém. Amém.